Oi gente, esse vídeo é sobre umas comprinhas que eu fiz, que eu andei fazendo Na verdade, não chegou tudo o que eu comprei ainda Eu comprei tudo por internet, não chegou tudo o que eu comprei Mas eu já vou fazendo um... Já vou fazendo vídeo, por quê? Por que eu resolvi mesmo não chegando tudo o que eu comprei fazer o vídeo? Porque eu tô com medo, na verdade, que a promoção acabe Porque foi na Renner que eu fiz a compra, né, a maioria foi na Renner Compra de criança, né, compra infantil E tá tudo em promoção no site, na área infantil, assim Tem muita coisa por R$9,90, muita coisa mesmo Isso já faz já umas duas... Já é a segunda semana já dessa promoção Então eu pensei, ah, eu vou esperar chegar tudo pra depois fazer... Mostrar todas as coisas e falar da promoção Só que daí eu pensei, tá, mas e se chegar tudo a semana que vem? E daí eu falar pras pessoas e indicar o site e acabar não tendo mais pras pessoas aproveitarem Então eu resolvi, mesmo não chegando tudo, eu resolvi fazer esse vídeo pra falar pra vocês Pra contar da promoção E pra dar tempo, né, das pessoas dar uma corridinha no site das lojas Renner E, gente, é super, assim, confiável Né, ó, eles que enviam E demora mais ou menos uma semana pra chegar Você faz as compras, sei lá, numa sexta Já na quinta, sexta, no máximo, já tá chegando Da outra semana Então, assim, e é super prático, super fácil Tem várias maneiras de pagar Pra quem tem o cartão da Renner é fácil também, dá pra dividir Tem boleto, eu particularmente não lido com cartão de crédito, né Em cartões de loja, assim, eu prefiro pagar à vista mesmo Então tem a opção do boleto, que é muito bacana Eu vou mostrar pra vocês umas coisas que eu comprei Agora que eu separei aqui a sacola Na verdade eu não notei que tá faltando duas camisetas ainda dos meninos Eu acho que eu vou fazer uma pausa nesse vídeo pra trazer as outras duas camisetas Só um minuto Pronto, peguei tudo Peguei a camiseta, as camisetas que faltavam Enfim, comprei pras crianças camiseta de menino, né, no caso Tão super barata, tão com umas estampas muito bacanas Ó, comprei uma com essa estampa aqui Eu comprei um tamanho meio grande Meio que me arrependi, da próxima eu vou comprar um tamanho um pouco menor Pro meu que vai fazer 10 anos eu comprei tamanho 12 Eu devia ter comprado 10 anos mesmo Porque elas tem um... Uma forma bacana, grande, sabe Então, mas mesmo assim dá pra usar, não tem problema Mas ficou meio grandinho Então eu achei muito bacana essa estampa Muito legal Essa aqui foi menos de 15 reais, gente Todas essas camisetas assim Foi 12,90, 13,90 15,90 no máximo Ó, tem essa aqui que eu também achei super legal, ó Da Estátua da Liberdade com uma... Uma... Guitarra Esse é pra meninos, né Pra meninos mais assim, maiorzinhos Eu tenho um de 8 e um de 9 Aí tem essa aqui, ó Que eu achei super bacana também Dessa... Caveirinha tipo em neon E essa aqui Comprei 4 camisetas pra eles Que estão chegando... Que chegaram, né Aí fora as outras roupas que não chegaram ainda E tem esse aqui do Astronauta Que eu também achei muito bacana Tudo no site da Renner, gente Eu achei barato Por menos de 15 reais as camisetas E as camisetas com estampa assim E são... É um material bem bacana Um material que você vê que tem qualidade, sabe Pra bebê Também chegou tudo 9,90, gente Pra bebê Olha aqui Essa camisetinha Ó, de manguinha comprida Vermelha, 9,90 Essa aqui Lindinha, ó Ela é de bolinha E tem esse detalhezinho aqui na manga Que é um... Um lacinho branco E chegou essa aqui, ó Tá vendo que tem um detalhezinho aqui De um coraçãozinho E tem um babadinho lindo aqui em cima, ó E ela é toda de poá Que é esse rosinha Que tem as bolinhas Brancas Por enquanto foi isso só Tá pra chegar mais coisa Porque a minha mãe também aproveitou a promoção Comprou roupa também pros netos, né Pros meus filhos Então aproveitou essa promoção de 9,90 Então assim, eu decidi realmente falar pra vocês Antes de chegar tudo É... Porque eu quero que vocês aproveitem Quero que quem consiga ver esse vídeo É... Vá lá no site da Renner Lojasrenner.com.br E aproveite que tem várias coisas bacanas Coisas, sabe É... Pra criança Desde zero até 15, 14 anos Sabe como? Então tem muita coisa legal Super recomendo É... Comprei também esse mês Uma cadeirinha Daquelas de... De... Pra pôr no... A partir de um ano Pra pôr no carro E provavelmente Eu vou estar testando agora Vou continuar testando Já tô testando ela E vou continuar testando Essa semana E quero ver se eu faço um videozinho Pra vocês Dos prós e dos contras O modelo que a gente comprou E tudo E dos prós e contras É... Dessa cadeirinha de... De automóvel, né Aquelas cadeirinhas de automóvel Então vou fazer um videozinho Provavelmente do jeito que eu fiz O vídeo do... Do carrinho De bebê E do... E da cadeirinha de... De alimentação Todos eu fiz um video Mostrando como é que faz Tal... O preço que eu paguei É... Os prós e os contras Dos dois Eu tudo eu fiz video Então quero ver se eu faço um video Também explicando Desse... Dessa cadeirinha que eu comprei Pra automóvel Então vou tentar fazer um video Na próxima semana Sobre isso É... Fora isso Esse video era... Era isso Tem pouca coisa aqui Pra mostrar Mas na verdade A minha pressa realmente De mostrar pra vocês Era... É... Pra que as pessoas Tivessem tempo De ir até o site Das lojas Renner E aproveitar Fora que é sempre bom Sempre tem promoção bacana No site das lojas Renner É... As roupas são Igual qualidade Igual nas lojas Eu praticamente gosto muito Da Renner Pra mim é a loja Grande assim Que mais tem qualidade de roupa Só que o que peca Muitas vezes É nos valores Justamente isso E já no site Se você Sempre for visitar Você faz o cadastro Você sempre vai ver Que vira e mexe Tem promoção bacana Vira e mexe Dá pra aproveitar Então assim É um site que eu recomendo Tanto pra gente Pra compra Pra adulto Tanto que Eu comprei umas camisas Que meu marido Tava precisando Pra ir trabalhar E a gente pagou Umas camisas lindas Pagamos 25 reais Assim Também em promoção Suéter também Pra ele A gente pagou Menos de 30 reais Num suéter Muito lindo Com capuz Assim Muito bacana Agora pro outono Então assim Muita coisa bacana Pra adulto E pra criança Essa promoção de 9,90 Pra mim Tá ao máximo Então recomendo Gente É isso Obrigada por assistir Esse vídeo E até o próximo Tchau 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 Tchau